Boa noite, começando mais um Fulmix aqui na TV, programa dedicado à música eletrônica e à produção musical. Sou seu apresentador de DJ, DJ e do Taku Kiyer. E hoje aqui os nossos convidados, o pessoal do Monsters at the Work, o Tim e o Renato. Boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Fulmix. Olá, tudo bem? Beleza, pessoal? Beleza. Bom, começar aí conversando com vocês, já estiveram aqui faz um pouco tempo, mas eu vou falar ainda. O que é isso? Vamos lá, vai. Pode começar, por favor. A gente tem tocado aí alguns Lâmis legais, que a gente sempre já costumava tocar. E semana que vem, inclusive, tem uma festa boa aí no Seal, no Lions. Faz também bacana aqui, já tem há bastante, há vários anos e semana que vem a gente vai tocar nessa festa. Isso é bem legal tocar a gente, o Mau Mau, o Magal e a Grauça mais mais. Bacana. Um grande som bom ainda na quarta-feira. Underground, bomba. Sim, certeza. Como é que está aí a cena que vocês estão achando? Underground, está bacana? Está bacana, está animado, tem bastante coisa rolando, um monte de festa acontecendo. Está bem, está bem movimentado aí agora, viu? A coisa está... está engrenada. O pessoal está voltando a curtir de novo. Está, sim. Parou com aquele negócio de ETM, como comercial. Ah, não, agora a gente vê que tem bastante festa aí rolando ao mesmo tempo. Tem o pessoal agitando bastante no Rio de Janeiro de São Paulo. Está interessante, está com um momento interessante aí agora. E como é que vocês estão vendo aí as músicas, se tem saído, a produção? O que vocês estão achando? Ah, tem saído bastante coisa legal. Em termos de qualidade, tem alguns produtores que estão bem afiados, fazendo coisas horríveis. E a gente também, inclusive, tem produzido bastante, também tem trabalhado bastante no estúdio. E em breve várias músicas aí novas saindo. E vocês estão curtindo fazer aí que som, mas o Tecno, o Tecno também, vão pegar algo. É, vai do Deep ao Tecno, mas a maior parte delas hoje está mais voltada para o Tecno mesmo. Vocês não estão... o Tecno, vocês não têm... O Tecno tem feito uma outra coisa, assim. A gente, na verdade, quando a gente vai fazer o som, a gente não se prende a... Ah, vamos fazer só Tecno, vamos fazer só Tecno. Não, tem dia que dá vontade de fazer Deep, tem dia que não vai fazer o Tecno. É porque hoje em dia, né, a maioria dos produtores aí que vai do Tecno também está no Tecno. Mas é difícil um que não esteja no Tecno de um Tecno, não é verdade? O pessoal também está bem perto, né, um do outro. Exatamente. E aí, vocês têm planejado aí viajar para fora? Como é que está? Então, a gente tem uma tour agora aí que a gente vai fazer na Europa, aí vamos ficar um tempo lá. Já temos algumas festas em Berlim, algumas coisas ali já ajeitadas. E de novidade, basicamente, é isso. O que que, assim, a gente não vê, assim, que a gente não vê, assim, que a gente sempre fala, né, a gente vê muitos artistas brasileiros, né, tocando nessas máquinas, né, tem Profil, OMF, Tomorrowland, né, a gente vê grandes nomes do Brasil, como o Gui Borato, por exemplo, mas a gente não vê os caras se apresentando nesses line-ups, né, não tem muito espaço para autista brasileiro, assim. Não, e não dá para entender, porque o Brasil tem muito artista bom de qualidade, né? É, e tem muita gente fazendo música direto no Top 100, mas os caras não tocam, né, não tocam nessas festas. É, estranho, eu não sabia explicar nada, não consigo nem imaginar o motivo, não sei. É, porque se eles, antes não tinha tantos produtores fazendo música de qualidade, se destacando nesse mercado, né, mas hoje em dia tem, mas mesmo assim continua aqueles mesmos pessoal tocando e não abre espaço, né. É, são muito, muito som de produtores, né, explodindo aí, no Top 100, Tags, o Deck House, música de qualidade, mas a galera não está tocando por aqui, não é engraçado isso mesmo. É, a galera do Brasil precisa se apresentar, né, tirando o Mark, né, que às vezes também não é sempre, né, que é o que mais se apresenta, assim, nessas festas, mas não tem muito espaço, né, para o DJ brasileiro. Inclusive tem vários da América do Sul que tocam, né, nessas festas. No Brasil a gente não vê isso. Não vê, não só queria te dizer, por quê? O que você acha que poderia, assim, melhorar para esses artistas do Brasil se apresentarem? Oportunidade? Não sei, eu acho que o mercado talvez para eles seja fechado, normal, ou seja, as caras beneficiam a prata da casa, não sei. É, porque a maioria dos caras, né, são sempre da Europa, né, todos os mesmos países, né. Mas eles também tem muito artista bom, né, porque o que tem de artista bom argentino aí é dar uma porrada. Quem que você gosta aí dos argentinos? Se eu pegar o Barry, o Barry é dupla cacete, o cara tem uns revistas muito bons, não tem outros aí se dá para pensar. Tem uns próprios Spitfire lá, que é a dupla que toca pra caramba, mano. Então tem um monte. E aquele vídeo, o que vocês acharam daquele vídeo lá, não sei se vocês chegaram a ver lá do Ricardo Villa-Lobos lá, que deu maior polêmica. Você viu? Tipo, ele tocando o som dele, hein. Ele não tocava, ele não tocava, ele não estava tocando, né, ele ficava lá atrás descendo e não estava tocando, mixando. Mas é ele, mas é ele, ele é assim, ele é muito louco, não sei, mas... O cara não estava mixando, não estava fazendo nada ali, né. Não sei. O pessoal saiu bastante crítica aí na internet, né, o pessoal falando, pô, ele deu várias polêmicas aí com esse vídeo, né. Mas na realidade o Villa-Lobos é assim, né, não teve novidade, o ático de quem ele teve lá é o que ele faz em todo lugar, ele toca aquelas coisas muito loucas e fica dançando ele todo. Ele é muito louco, eu acho. Mas ele é assim. É, mas é estranho, né, o DJ não apresentar, não se tocar e o pessoal critica, né, quando o cara joga o set gravado, ou desse tipo de coisa, né. É, mas não sei se era o set gravado, será que era o set gravado aí? É, a gente não viu ele mixando nenhuma hora, né. Eu só vi ele mexendo nos faders, eu assisti o vídeo quase inteiro ali, tinha meia hora de... Não, ele não estava mixando, não, ele não estava mixando, não estava. Ele estava só mexendo ali, estava sem fone até, inclusive. Que daí? Não usou nem fone, ele só ficava atrás dançando, aí chegava umas horas, ia lá e dava uma jogada, abaixava e levantava, mas não mexia nenhuma hora no CDJ e nem no fone, não mixou. Não, se isso realmente aconteceu, não é bom. É, não, isso aconteceu. Não é bom. Inclusive foi na pista do Wezenwatt, né, que ele estava. Trocou aí três meses. Agora com o Carola, né? Ou o Carl Cox, alguma coisa assim. Tem dois? Monstros. Exatamente. E aí o pessoal estava criticando bastante, né, deu bastante polêmica esse vídeo aí, falando, até fazendo comparações lá com o Steve Arock, falando, é, vocês estão criticando o cara, mas o cara aí do André Grau faz igual, né, não toca nada, fica deixar tudo gravado. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Sete gravado? Ah, não, não pode, não pode ter nem set gravado, nem set já pensado antes, assim, ah, não tem meu set não. É na hora, tudo ali mesmo, de improviso e cada vez é uma pista. Não dá pra você imaginar antes, você vai achar que vai já gravado, ela não existe. É, não, é complicado, né, a gente não é o primeiro caso, lógico, já teve vários casos aí que eu acabei de falar e vários artistas conhecidos, né, que têm feito isso. Eu só não entendo como é que o mercado sempre aceita, né, e contrata os caras e idolatra. Pô, o cara, não sei o que, tá na pista dos, como você falou, Carl Cox, na pista dos caras principais, meu, e fazendo isso, né, é muito estranho. É, tem uma época que não era assim, né, tem uma época que você tinha que saber mixar, que saber, você nem tocava. É, inclusive o DJ, eu não lembro bem o que foi que tocou, eu gosto de falar, na sequência dele, aí depois o cara já entrou com o vinilzão, tocando de vinil mesmo, aí já é outra parada, né. É, outra coisa. Vocês curtem o vinil, o que vocês acham? Claro, lógico, lógico. É, é bom demais. É, eu também, quando eu comecei era só vinil, porque eu, eu como uma entrevista com uma vez, o Manuel falou, né, na minha época, ou o cara tocava ou não tocava, porque o vinil não tinha assim, que não tinha nada, punha o discão lá, bolachona e vai, e vai, e vai, e se vira, né. É, hoje em dia, você acha que ainda tem possibilidade de tocar com o vinil, assim, pouca gente tá tocando, né, com o vinil? É. É, mas não é só o preço, né, tipo, vocês produzem, eu produzo, né, quem produz também, às vezes não tem possibilidade de tocar com o vinil, porque se você quiser tocar suas próprias músicas, já fica complicado. Uma ou outra você pode até ter no vinil, mas você não vai ter a maioria, né, no vinil. Não, tem coisas, por exemplo, que você baixa, pega a música hoje, já vai tocar hoje mesmo, ou isso por um vinil, talvez não... Então, no vinil ainda tem esse lado, né, não é tudo que sai no vinil, né, alguns artistas lançam no vinil e algumas músicas, né, nem todas, porque a quantidade de música que sai nem dá tempo de prensar vinil e nada. É, mas é gostoso tocar até no timecode mesmo, tá na Scratch, mas no timecode ali também vai que vai. Não ia montar, né? É, unia o espaço, né, pra montar, todo aquele problema de cabos ali, né. Eu não, mas não tem a cabeça... Vocês já tocaram no timecode? Então, quando a gente começou a tocar, a gente não tocava no timecode, mas a gente tocava com dois computadores ficados com o A8 Online. E aí, mas chegou uma hora também que pra ficar ligando tudo era inviável, né, fora espaço, as palavras são todas preparadas também. Ah, não tem muito espaço, é, então é por laptop, né, espaço pra laptop, tira cabo, põe em cabo, né. É, mas é mais agradável tocar em, quem sabe, o CD, peitar e tudo bem, fora. Vocês acham que o CD vai parar de ter CD? Acho que não. Acho que não, né? Acho que não. É mais uma mídia pra utilizar. Mas já tem aparelho da barra que tem só USB. É, mas acho que eles não vão pôr num clube só CDJ2000, só com USB, né, sem USB, né. Não consigo, não sei, não, talvez sim, não sei, pode ser, tem, é, eu já não tô com mais CD, eu tenho alguns CDs que estavam gravados e tal, mas agora é só open drive mesmo. Vai colocar muito som, agilidade é outra. Mas também se der algum problema, já aconteceu, né. Eu dei um case aí que deve ter mais ou menos uns seis meses que eu não mexo nele, mas ele tá lá de backup, se tiver algum problema... Vai que vai, né. Não preparado. Não, eu já vi DJ chegar só com pendrive e não ter pendrive no CD e não toca, né. E outro, e também se o cara pegar o CDJ, tudo bem, que hoje em dia é difícil, mas depende, sei lá. Às vezes o cara vai num clube aí, que não é tão novo, né, pega um CDJ1000 que não lê MP3, aí já é, né. Pode ser uma surpresa. Aí não toca de jeito nenhum, né. Nem com CD, se o cara tiver gravado CD MP3 também não rola. É, não rola. É, o negócio é você tá preparado lá, ter um backup, alguma coisa, senão você não toca. DJ gosta de tocar, né. É. Tá preparado. E o bom da música underground também é que você, sempre as músicas, mesmo que passou um tempo, você toca de boa, né. Não é igual o som, esse som aí mais comercial que tá sempre, tem que tá nas últimas que saíram, né. Não tem data de validade. Não tem data de validade, né. É muito longo. Você pode pegar uma música aí de dois, três anos, tocar e ninguém vai, nem vai saber, né. Não vai nem conhecer. Nem vai nem conhecer, né. É engraçado que o underground tem um outro conceito, né. Diferente desse lado mais aí comercial da música eletrônica. Não dá bem, né. Comercial música vence. Mas mesmo hoje em dia no underground mudou um pouco, né. As músicas já não duram tanto como duravam antigamente, né. Ah, tem música que eu toquei, acho que ela tá no meu case, eu toquei duas vezes, foi muito. Eu tenho música que tem aí dois, três anos e eu toquei duas vezes. Aham. Mas ela, PMR vai, vai. É, eu digo mais assim na parte da Beatport, né. Porque antes, no Beatport, anos atrás, durava uma música que ficava lá no top 100 há muito tempo, né. Hoje em dia o giro é maior, né. É, sim, certeza. Também sabe muito sobre um som novo por dia, né. É, não, por dia são mais de duas mil músicas, tá. Um som. É. Você faz a conta aí, duas mil por dia, né. Três vezes trinta é muita música, né. É difícil também que às vezes tem muitas músicas boas aí de produtores que acabam nem chegando na mão do pessoal, né. Sim. Fica escondido, né. É. Corte lembrou digital. O que vocês acham sobre isso, assim? Um pouquinho de guardar. É, não, da música ficar escondida, tipo, às vezes vocês produziram uma track e ninguém pegou, sabe, entendeu. O pessoal que fica só seguindo os mais conhecidos, acaba só pesquisando aquilo, né. E às vezes não consegue escutar tantas músicas que saíram interessantes de outros produtores. É, eu costumo dar preferência pras músicas que ninguém toca, né. Então eu gosto dessas, procurar essas músicas que ficam escondidas. Então, pra mim, quanto mais... Você já vai pra esse lado, né. Já, já, já. É isso que eu procuro. É, bacana, porque assim, o pessoal foca muito nesse top 100 aí, né. Que a gente sempre fala, né. Top 100, tudo bem, tem música boa, mas também tem música que não é boa. Não é porque tá no top 100, o cara tira, ah, porque você tá no top 100 é música boa. Porque hoje em dia a gente sabe que também, dependendo do número de seguidores que o artista tem, ele entra no top 100. É verdade. Porque a música dele, meu, conseguiu lá duas mil pessoas que foram lá, meu, que só conhecem o cara, já seguem o cara, né. Baixa tudo. Baixa a música dos caras, pronto, já entra no top 100. É bem louco. Mudou muito, né, o mercado. Porque a época do vinil, que o pessoal pegava uma música assim e se destacava, né. Era, 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 era bem diferente, né. Hoje é, era, descartava um pouco descartável. É, ficou bem descartável. Bom, a gente já tá conversando aí bastante. Vamos curtir um pouco do set, então? Vamos, vamos. Bom, a gente já tá conversando. 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 E aí 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 O que é isso? 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 É. Vou te falar que eu também não lembro não. São músicas novas aí. É. Umas tracts novas também que eu não lembro o nome dos artistas não. Mas se quiser depois a gente passa na tracklist bros. A pegada mais tech house. É sim, sim. O pessoal gosta de saber aí. O pessoal que acompanha comigo sempre me perguntam e tal. Porque eles sabem a outra. Essa vez eu venho preparado com os nomes, mas essa vez... Ainda mais para o CD, né? Ainda mais assim, exatamente. Era outro jeito de gravar o nome. É, isso também mudou bastante, né? Mas essa faixa aqui eu posso passar o nome. Vamos ver, vamos descobrir aqui. Eu não sei, vou descobrir agora. Escute a New Sky. É uma das duas músicas que eu gosto de curtir. Ou na Groove chama a música, né? É uma cana. É... Podem pensar, né? Não sabe. Não, escuche isso, escuche. Mas na URG é... Não, não tem ideia, coisa nova, música, uma track nova que eu peguei, não tem ideia. Vocês gostam de pesquisar mais na URG esses tracks? Dá pra pesquisar em outro lugar. Você pega Beatport, pega Satellite Record, existe? Todas as lojas, na Juno, pra Juno. Não, não. Eles não ficam só no Beatport. Não, não. Agora, porque tem coisa que você não encontra. Claro, tem outro site, né? Sim. É que a grande maioria, né, de vendas, pensa que... É o Beatport, sim. Beatport, sim. É, domina aí as vendas, né? Se somar todas as lojas juntas, o Beatport ainda ganha. Eu acho que é o líder, com certeza, deve ser o Beatport. É, não é o líder, de vendas é disparado, ele tá, assim, longe, né? Se você pegar todas as outras juntas, somar não dá o Beatport. É impressionante, assim. Não é legal, né? Porque, igual você falou, tem muitas músicas no site, que são bacanas, o próprio Juno, né? Sim. Só que agora, não sei se vocês chegaram a ouvir aquele novo sistema da Pilder, pra identificar as músicas. Não. É um sistema que a Pilder tá criando pra poder pegar os direitos autorais, né? Colocar nos clubs, a mama... E aí, ela... você pode comprar as músicas, aí eles fizeram um link com a Juno. Ó, que legal. Não é nem com a Beatport. É bacana. É um, inclusive, falou que no Brasil, o único club que vai tá colocando esse equipamento é o The Edge, né? Ah, que legal. Que encomendou já. Claro que o DJ, se ele não colocar... também tem um detalhe, aquele metadata certinho, né? Com o nome das músicas, tudo cadastrado correto, aí o equipamento não vai mostrar. Não vai ler. É, não vai ler. Porque também tem DJ que, igual ele falou, explicou lá, né? É bacana a gente falar sobre isso, que o pessoal que não sabe, né? Pra colher direitos autorais aí e tal, e aí o cara tem que cadastrar certinho o nome das músicas. É interessante. Se o cara não quiser também divulgar, às vezes o cara quer tocar uma música nova dele, né? Não lançou nada, aí ele coloca... Vai aparecer lá. É, coloca um nome qualquer, pra não aparecer. Entendi. Mas eu não sei o que vocês acham desse sistema ser interessante, né? Ah, não sei. A tecnologia é um a favor aí do... É, não. É bom pra gente que é produtor, né? Porque aí tem pra poder ganhar. Ah, porque senão fica só os mais conhecidos, que vendem mais, né? Que sempre tem aí o ganho valor e tudo. Aí os outros acabam ficando sem, né? É, e esses ganham, né? Esses ganham bem. Esses ganham, né? Porque música toca em rádio, toca em todos os lugares, né? Aí não tem como não ganhar, né? Esse sistema aí, se realmente der certo e funcionar tudo, vai ser interessante, né? Tomara. Tomara, vamos ver. Bom, a gente já tá indo pra parte final do Fumix também, eu queria agradecer a presença de vocês. Queria que vocês deixassem aí dos contatos, informações aí pra galera. A gente tem o nosso SoundCloud, que tá bastante atualizado lá, constantemente nos subsets. É o nosso soundcloud.com.br Então tem um monte de som lá pra escutar, pra baixar. E tem nossos contatos também, também no Facebook, Monsters Network. E eu acho que é isso aí, né? E no Beatport também tem um monte de som nosso lá pra vender. Bacana. Bom, então valeu aí, pessoal. A gente ainda encerra com mais um pouco do set aí do Monsters Network. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais um Mix aqui na UTV. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.